É, daqui a pouco a gente tem Cláudio Silvério, daqui a pouco a gente tem Hora da Venenosa, daqui a pouco nós vamos ficar trabalhando aqui até três e pouco da tarde e tem alguém que eu vou te contar, ela já alugou uma casa lá em Aruanã e se eu não tiver um quarto nessa casa, você não entra no prédio da TV mais, viu Camila? Eu quero um quartinho, porque a Camila já mobiliou uma casa, né, lá em Aruanã, ela tá mandando, diz que lá em Aruanã é o seguinte, ninguém entra e ninguém sai sem falar com Camila Rodrigues, inclusive ela vai mostrar uma delícia pra gente, diz que é o maior sucesso esse peixe aí, Camila. Queria estar com essa moral que você fala, viu Luares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, eu não poderia vir ao Araguaia, a Aruanã e não falar também da culinária, né, porque eu sei que eu sou a degustadora oficial desse programa, nós estamos no estabelecimento aqui no restaurante, um dos restaurantes mais procurados aqui de Aruanã, que oferece assim, a comida feita na panela de barro, no fogão a lenha, eu sei que você gosta bastante, viu Luares, desse tipo de comida bem caseirinha, bem temperada e o pessoal tá apostando muito nisso, principalmente pelo fato de julho estar chegando, temporada aí já, depois desse feriado de julho, o pessoal já começa a vir em peso pra cá e aí o comerciante tem que dobrar aqui, né, o número de refeições e até de funcionários, vou falar com a Adriane, que é daqui, que é a dona desse estabelecimento aqui, ô Luares, porque ela vai contratar mais gente pra conseguir dar conta dessa demanda alta, né, boa tarde pra você. Boa tarde, sim, vamos contratar bastante gente pra trabalhar, pra poder dar conta do recado, se Deus quiser vai ser muito. Quanto que aumenta, assim, em porcentagem, comparado com o mês normal, Adriane? 100%. É? Dobra, triplica, muita coisa. E é bom, é hora de ganhar dinheiro? Hora de correr atrás do prejuízo, é hora de ganhar o dinheiro. Agora o pessoal procura muito seu restaurante justamente por esse tempero mais caseiro, fogo a lenha, como é que é? Sim, o fogão aqui é a lenha, né, a gente põe nas panelas de barro e tudo, e sim, procura pelo peixe, né, a caranha frita, que é muito boa, o molho de pintado também, é muito bom. E é esse prato que a gente vai mostrar pra vocês, porque é claro, né, ô Luares, se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui, é deixar vocês com esse gostinho de, ai, Cris tá comendo também. A Adriane separou pra gente aqui um pratão, na verdade, de caranha frita, olha aqui que lindo que tá, e é um dos pratos mais pedidos aqui, né, um dos pratos famosos aqui da região, a gente vai experimentar, e ela tem um segredo pra fazer, uma técnica que eu não conhecia, como é que é que faz aqui, inclusive, mergulha na água também, me explica pra gente como é que é. A gente tempera ele, eu tempero só com o sal e o vinagre, e passa na farinha com o fubá, e mergulha na água e joga na manteiga, pra ficar bem sequinho e crocante. E aí tem que tá, a gordura tem que tá numa temperatura média, pra não fritar demais e deixar por dentro cru. Sim, temperatura média, se ficar muito frio, ele encharca, se ficar muito quente, ele queima. Agora eu sei também que tem uma pitadinha de um tempero especial, que é amor, né? Muito amor, tem que ter amor, tem que ter amor no que faz. O Lógico, você já sabia dessa técnica de mergulhar, depois de passar na farinha, mergulhar na água e depois na gordura? Não, essa eu não conhecia não, mas quebra um aí pra gente ver, se fica realmente sequinho. Fiquei curioso agora, viu? Segura aqui pra mim, ele quer que eu quebre, ó. Olha, fica sequinho. Tem uns espinhos maiores, que são fáceis de tirar, ó. Hum, mas tá gostoso. Essa técnica que você aprendeu com quem? Dicas. Um dá uma dica de um lado, outro dá uma dica de outro e a gente vai aprendendo. Sempre quando encontra, né, os cozinheiros, as amigas, vamos trocar ideia. E aí a gente troca e sai em alguma coisa. Expectativa pra essa temporada tá alta? Muito alta. Deus, vai dar muita gente. Gente, nós estamos esperando muita gente. Esperando o Lolo também pra vir experimentar, né? Isso, nós estamos esperando vocês aqui pra vir experimentar o molho do pintado, a carinha frita. Obrigada pela sua participação, um sucesso pra você. Eu fico aqui, que agora vou fazer aquele pratão delícia, que é o arroz branquinho, soltinho, quentinho, eu não sei se vocês já almoçaram, se não almoçaram, uma pena, porque é assim que eu vou me despedir de vocês, ó. Carinha frita, crocante no meu prato. Ah, salada também, né, porque a gente é fitness, às vezes. Ó, aí põe uma alface aqui também, né, pra fingir que a gente, aí, ó. Olha aí, ó, que prato bonito. Um beijo pra vocês. Ó, 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 daqui a pouco você volta me dando um feedback aí, você já experimentou o peixe, agora eu fiquei curioso, como é que é? Vamos repetir essa dica. Tempera o peixe, né, com vinagre e sal, passa na farinha, mergulha na água e coloca na manteiga, é isso? Com fubá. Passa na farinha ou fubá. Exatamente, ela mistura ali, a mesma quantidade que você coloca de farinha de trigo, você coloca de fubá. Sim, a mesma quantidade. Aí depois que você tempera, passa na farinha ali, dá uma empanadinha nele. Empanado e joga, mergulha ali na água e já joga na manteiga. Mas esse mergulhar na água é assim, é só um susto. Sim, você mergulha pra tirar o excesso da farinha e põe no fubá. Essa água tem que estar gelada, quente, de qualquer jeito, temperatura ambiente? Temperatura ambiente. E essa técnica é pra quê? Pra evitar os fragmentos ali na gordura? Sim, evita sujar a gordura, evita que a manteiga esquenta muito e queima. A farinha, né? Aí fica, dá gosto forte na fritura. Arrasou nessa técnica. Vou adotar essa técnica, inclusive, em casa, que eu acabei de ficar sabendo aqui também, viu, Lóris? Vou fazer em casa também. Camila, daqui a pouco eu te chamo aí. Camila Rodrigues está em Aruanã, as margens do Rio Araguaia, numa dificuldade. Eu acho que ela vai ligar pro nosso chefe, o Caruza, a Tereza, e falar assim, eu odeio essa Araguaia. Aí eu falo, então você vai ficar aí. Acho que ela está querendo isso, né? Porque está morando no Rio Araguaia. Ô, coisa boa. Camila, daqui a pouco eu te volto aí, tá bom? Eu chamo você de volta. Eu estou até salivando, nem conseguindo conversar direito. Eu estou até salivando.